Emílio se une ao irmão de seu rival. Eu vim aqui pra te propor uma parceria, Tavinho. Opa! É... Vamos juntar nossas forças pra mandar o Juba de volta pra terra dele. E Mariano mexe com o coração de Francisca. O Juba... Caso com você amanhã mesmo, se você quiser, Francisca. Juba...